Não mede essa se você vai me quebrar A nossa história toda vez é passageira Mas com você não dá pra brigar Lá no favor de todo mundo vai dizer Se tem um papo é que você vai Pra dizer o futuro da sua A dificuldade é que começa a lutar Não precisa falar Usa essa boca só pra me beijar Não precisa saber Se na hora do lugar é só eu e você Não precisa falar Não precisa sua boca pra me beijar Não precisa saber Se na hora do lugar é só eu e você Não precisa falar Usa essa boca pra me beijar Não precisa saber Se na hora do lugar é só eu e você Não precisa falar Usa essa boca só pra me beijar Não precisa saber Se na hora do lugar é só eu e você Toma lerê 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 Toma lerê